Coragem, o inimigo virá me tentar É isso, coragem, é isso, coragem Com Jesus eu vou ficar Coragem pra vencer, me levantar Coragem pra vencer, me levantar Coragem pra vencer, com Jesus eu vou me voltar Coragem pra vencer Coragem pra vencer Coragem pra vencer, me levantar 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 Corazes pra vencer, enfrentar o mal, corazes pra vencer, ir até o final, corazes pra vencer, vencer no meu corpo, voltar, voltar, vencer. Corazes pra vencer, enfrentar o mal, corazes pra vencer, ir até o final, corazes pra vencer, vencer no meu corpo, voltar, voltar, vencer. Corazes pra vencer!